A MISERICÓRDIA DA GRAÇA DE DEUS Deus, a Ti eu devo minha eterna gratidão. Tenho a certeza, amor, que você foi escolhido por Deus para me receber, para cuidar de mim e tornar minha história mais intensa e cheia de significado, cada dia mais. Admiro seu coração e confio nele. Você me faz melhor, faz meus dias mais completos e felizes a cada dia mais. A MISERICÓRDIA DA GRAÇA DE DEUS A MISERICÓRDIA DA GRAÇA DE DEUS A MISERICÓRDIA DA GRAÇA DE A MISERICÓRDIA DA GRAÇA DE DEUS A MISERICÓRDIA DA GRAÇA DE DEUS A MISERICÓRDIA DA GRAÇA DE DEUS A MISERICÓRDIA DA GRAÇA DE DEUS